Aclame a Deus, ó terra inteira, toquem em honra do seu nome, cantem hinos a sua glória. Venham ver as obras de Deus, seus atos grandiosos em favor dos homens. Exultemos de alegria com Deus, que governa com seu poder para sempre. Povos, bendigam o nosso Deus, façam ressoar o seu louvor. É Ele quem nos mantém vivos e não deixa nossos pés tropeçar.